O resultado não dita tudo aquilo que aconteceu no jogo. Tivemos três oportunidades logo de seguida, logo no início da partida, não realizámos. E a velha ditada, quem não marca sofre, eles conseguiram chegar ao golo contra a corrente do jogo, numa transição. Um pequeno erro nestes jogos podem custar caro. Depois tivemos de correr contra o prejuízo, continuámos a lutar até o final do jogo todos juntos. Não conseguimos, agora o que importa é que já passou e já estamos a pensar no próximo jogo que é o exterior. Obrigado.